Fala Marcos, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Pessoal, começamos agora numa nova cenário, mais um setcast, settalk. Seja o que for, bom, eu acho que eu vou começar com uns questionamentos aqui hoje, eu acho que a ideia é a gente trazer um pouco a parte do Zorro, certo? Eu acho que todo mundo, quem não conhece a Zorro, ela traz aí oportunidades de você transformar o seu negócio. Então, eu acho que a gente pode começar com o ponto inicial de quem quer criar um negócio ou aprimorar o seu business, certo? Sim, acho que dentro desse bate-papo a gente tem algumas pessoas que vão assistir a gente. Por exemplo, quem já comprou o Zorro, tem uma série de aplicativos na mão ali e não sabe o que fazer com eles. Às vezes é difícil entender o que faz com cada um deles. Então, uma análise de sistema para quem já usa o Zorro. E quem tem um problema para resolver e não consegue fazer uma análise do sistema que ele precisa para resolver um problema, também vai conseguir encontrar aqui uma forma de enxergar isso. E um overview de algumas ferramentas principais que a gente tem na mão. Eu vou tirar o fone porque eu me escuto, eu fico... me atrapalha. Daqui a pouco eu tiro também, mas vamos testar, vamos testando. Por enquanto está indo, por enquanto está indo. Está indo, né? Eu acho que para começar, Marcos, desde o começo, como que a gente organiza a inteligência de software ou uma engenharia de software dentro de uma empresa? Qual que é o primeiro passo, segundo passo? O que é mais importante, o que não é? E aí, eu queria trocar com você de, por exemplo, aqui no Brasil, quando alguém abre uma empresa, antes mesmo de abrir um CNPJ, vai lá no registro BR e cria um domínio. Minhaempresa.com.br. Sim. E a partir dali, ela consolida a empresa dela, materializa a ideia de ter uma empresa, mesmo sem ter um CNPJ, e nesse passo o que ela precisa fazer é começar a comunicação dela de uma forma profissional, se apresentar para o mercado de uma forma profissional, né? E como que o início da empresa pode acontecer já dentro da tecnologia? Como que a gente consegue dar essa primeira visão? Perfeito. Bom, a gente tem um apanhado de círculos aqui, que a gente vai fazer uma brincadeira. E essa primeira pergunta, ela é justamente o início de tudo, né? Acho que muitas vezes, como você falou, o empresário, ele vai direto e cria um domínio. E, por sua vez, ele precisa se comunicar com o e-mail, certo? E a Zorro, ela traz uma plataforma que é o Zorro Meio. O Zorro Meio. O que o Zorro Meio oferece? Qual é o diferencial deles perante aos concorrentes? Então, além de ser uma plataforma com mais de 100 milhões de usuários, sério, tem muita gente abrindo aí com o Google, com o Microsoft, iniciando a empresa até com o Hotmail e nenhum domínio ainda, mas quando vai com o domínio, o pessoal vai ver o Google for Works, Microsoft, que seria o Outlook, e aí vamos aí muito longe, se for colocar vários concorrentes. Mas essa plataforma aqui, ela tem o seu diferencial. Qual que é o diferencial? O preço. Além do preço, eu acho que a gente vai explorando aqui devagarinho, e você vai jogando aqui comigo, mas a gente, é claro, além de até 1TB que você tem a possibilidade por usuário, na sua plataforma de e-mail, você é empresário, que seja a quantidade de funcionários que for, ou sozinho, você não vai ter problema de espaço. Começa por aí, né? Além do preço super competitivo, eu acredito que vai de 1 dólar por usuário, não tenho certeza, certo? É, na verdade a gente começa, para quem começa, pode começar gratuito, né? Pode começar gratuito. Pode começar gratuito, até 5 contas. Até 5 contas. Até 5 pessoas dentro da equipe, pode usar gratuito, né? E eu consigo, eu já tenho o Gmail, posso migrar para o Zormeio? Você pode migrar para o Zormeio. Eu tenho Outlook, eu posso migrar para o Zormeio. Você pode migrar. Você pode migrar, inclusive, de uma forma muito dinâmica, muito rápida, nativa, né? Você não precisa, necessariamente, estudar para isso. Hoje, tem formas de você fazer isso de forma muito rápida, e economizar com isso, né? Legal. Tem muita gente que compra o domínio e aí vai num servidor de hospedagem de site para fazer a configuração da conta de e-mail para poder receber e-mail, né? E aí paga lá a hospedagem, tem a hospedagem R$29,90. Perfeito. Essas hospedagens, elas são feitas para e-mail? Essas hospedagens, elas têm um ambiente de e-mail primário, né? Que eles são, eles vêm embutidos na hospedagem, certo? Então, eu acho que é um ambiente, não é preparado para você lidar de forma empresarial, né? Você pode fazer, mas o ideal é que você tenha uma plataforma, né? Que atenda aí o mínimo das suas necessidades, né? De controle, de entrega, na verdade, de uma entrega, de uma força de entrega de e-mail, e aí configurações de segurança, né? Além da... Ah, segurança principalmente, né? Segurança principalmente. Além da segurança, a gente vai ter aqui, né? Embutido a inteligência artificial, né? É verdade que... Você pode escrever o seu e-mail apenas pedindo para o chat fazer, né? Legal. O e-mail, a gente começa a comunicação por e-mail, né? Primeiro passo, estou me comunicando já de uma forma profissional. E chega a hora de eu falar para o mercado, chega a hora de eu abrir a minha lojinha, né? O meu ponto de venda, ou colocar uma visão para o mercado dos meus produtos. Como que eu posso fazer isso através da Zorro? O que você imagina que a gente consegue ajudar através da Zorro? Bom, a gente, então, cria um site na internet, certo? O Zorro Sites, você disse? O Zorro Sites. E o Zorro Sites, eu preciso contratar depois um servidor? O Zorro Sites, não. Você já é embutido o servidor, você não vai ter esse custo, e é muito simples de você criar um site, né? Eu preciso ser um programador para criar um site ali? Você não precisa ser programador, você pode criar uma conta, se você já tem a conta do e-mail, vai ser muito fácil você, você não precisa criar uma conta do site, você já tem a conta do e-mail, e você passa a arrastar e soltar os objetos ali, e fica legal. Legal. A gente sabe que hoje, a maioria das empresas, ou das pessoas, buscam primeiro na internet, sobre alguma coisa que ela está querendo, né? comprar ou visitar, e você ter um site na internet, logo no começo, já te abre a frente para um mercado, que vai além do seu bairro, que vai além do seu espaço, né? Ele se torna... Além de ter vários modelos de sites prontos, de modelos de templates, que você pode só selecionar e mudar o texto, aproveitar toda a estrutura, o layout. Então, no e-mail você faz ali, junto com o teu site, em um, dois dias você tem o teu site, ou melhor, o teu e-mail, né? Primeiramente, depois teu site, e aí por diante, né? Então, você vai ter alguns concorrentes aí, né? Como o Wix, é o Wix, né? O nome que tem um concorrente. O Wix tem o Wix, sim. Exatamente, eles fazem também. Mas... E tem outros diversos, mas a gente está falando de uma plataforma só. É tudo num lugar só. Isso que é interessante, que é interessante colocar. Legal, eu tenho minha portinha, eu tenho meu e-mail, já consigo me comunicar de forma profissional, já abrir a minha frente na internet, já consigo receber pessoas para verem o meu propósito, para ver por que eu estou aqui. E mais ninguém acessou ainda, porque eu não divulguei. E a forma mais rápida, eu acho, e mais barata que tem, é eu aproveitar dos canais sociais para fazer, falar para o mundo que eu cheguei. Perfeito. E aí a gente tem a nossa bolachinha, né? A gente vai ter o Zorro Socho. Ah... O Zorro Socho, ele... Ele... Eu sou suspeito de falar. A gente é suspeito de falar, né? A gente está falando aqui, mas é um... É um monstro, né? Uma dificuldade é... Eu tenho Facebook, tenho LinkedIn, tenho Instagram, tenho TikTok, tenho o YouTube, tenho o... Enfim, tenho muitas plataformas, né? Acessar de uma a uma. Imagina, criei uma oferta para a minha empresa, acessar de uma a uma e publicar, e depois acessar de uma a uma para poder receber, responder os comentários. Isso é um problema massa, né? É um problema para quem gerencia aí, faz uma gestão empresarial de todas as redes ao mesmo tempo. Então, com o Zorro Socho, é perfeito. Você vai ter aí todas as conexões de todas as redes em um lugar só. Você agenda, você posta, você monitora uma vez só para todas as plataformas. Então, você vai ter ali o Twitter, o TikTok. O Twitter mudou, né? Agora é o X. É o X. O X. Aí você vai ter o... Pinterest. Pinterest. Todas, né? Sem exceção. A gente vai ter todas. Todas, sim. Às vezes, quando eu começo a receber visitas no site, o site é um lugar importante de levar as pessoas, porque a partir do site, né? Porque é uma plataforma minha, eu consigo controlar quem está ali. Diferente das redes sociais, né? Ali eu divulgo, mas se em algum momento, por exemplo, eu fui bloqueado no LinkedIn, o LinkedIn excluiu minha conta, eu não consigo mais acessar e todas as minhas conexões do LinkedIn foram embora, né? Então, como que eu consigo fazer que o meu site seja capaz de me reter esses contatos, esses usuários ou esses clientes que estão acessando ali? Perfeito. Se a gente está falando da próxima bolachinha... A gente vai reter os clientes, a gente vai buscar eles. Na verdade, a gente tem várias formas de reter, né? Mas a gente vai ter que direcionar sempre através do Zorro Social para o nosso site. Isso é super importante, né? Você vai manter a sua plataforma... Legal, criar tráfego, né? Criar tráfego para o seu site, né? Mas chegando no seu site, aí é importante lembrar também, no Zorro Social a gente tem inteligência artificial. A gente tem automações. Nós temos... Vai além de uma gestão de rede social, né? Nós temos aí a possibilidade de automatizar conversas. A gente tem como... O bot, por exemplo, está... Um bot. Manter um atendimento 24 horas a partir de bot, né? E você simplesmente deixa o robô, né? Fazer o trabalho e depois você... Legal. Outro ponto legal também é você conseguir medir as métricas do que está acontecendo, né? Qual postagem deu resultado? Quem viu mais mais o seu conteúdo, né? Perfeito. Relatório. E tudo centralizado, né? Você não precisa ir num lugar para ver o resultado do YouTube, por exemplo. Você vai, mede o relatório, recebe por e-mail como você achar melhor. Outra ação legal do Zorro Social, eu tinha passado direto para outro problema, né? Mas o Zorro Social é incrível, né? Voltamos. É que é muito completo, né? O Zorro Social ele consegue monitorar os concorrentes e consegue também acompanhar hashtags do seu mercado ou de hashtag que você quer acompanhar para conseguir melhorar os seus conteúdos, né? O monitoramento, né? O monitoramento Muito bom isso aí também. De mercado. É, hoje a rede social, Marquinhos, eu imagino isso, né? Rede social não só para quem tem empresa, mas influência, o mercado para a rede social é muito grande, né? Todo mundo tem todas as redes sociais e de forma gratuita a gente já consegue gerenciar a parte do Zorro Social. Perfeito. De forma gratuita. Isso que é mais incrível, né? Então a gente pode trazer isso tanto para a realidade da empresa quanto para a nossa realidade de dia a dia, né? É verdade. Não é só empresarial, né? Se for olhar. E aí você colocou a parte do Forms. Agora a gente vai entrar no que complementa, né? Tudo isso que a gente falou, né? Como dar um canal que as pessoas possam interagir com a gente dentro do site. O Zorro Forms. O Zorro Forms, ele vai simplesmente automatizar a forma que você recebe os seus leads. Então, essa plataforma aqui, quando você já tem o site, você embute ela dentro do seu site ou da sua landing page ou o que for, você tem como fazer perguntas inteligentes e guiadas, né? Fazer trilhas com perguntas que basicamente é relevante para o seu negócio, né? Para as suas perguntas de qualificação ou enfim, né? Perguntas relevantes ao seu cliente, né? E isso é muito potente. Na verdade, é uma outra plataforma muito robusta. De forma simples é um formulário, mas quando você começa a explorar mais os recursos, você se impressiona, né? O Zorro Forms, ele dá a possibilidade da gente manter um canal de comunicação, principalmente, quando eu estou falando de site, né? Mas também ele consegue, além do... só das informações de contato, ele consegue pegar vários outros formulários, né? Vários outros formulários de interação. Cadastro para um evento, por exemplo. Perfeito. Qualquer. Ele gera o link, você já tem o link disponível na web. 100% arrasta e solta. Arrastar o... Ah, você quer um nome. Arrasta, solta. CNPJ. Ah, e-mail. E aí, eles têm sugestões de formulários prontas que você só clica e fala eu quero um formulário de recrutamento, eu quero um formulário de, enfim, atendimento. Então, você vai ter ali uma biblioteca pronta para usar de modelo. Legal. Eu não tenho o Zorro Sites, eu tenho o meu site no WordPress ou, enfim, qualquer outra plataforma. Eu consigo usar o Zorro Forms? Consegue o Zorro Forms. Você vai ter ali o short code ou, enfim, o embed, que ele fala o embed, né? Que você vai embedar. Você criou o formulário, né? No Zorro Forms. Pegou o formulário e embutiu em qualquer lugar. Não importa se é WordPress, é Magento, é HTML, é como você quer fazer. E é muito legal. E aí, você vai ter aí, o Zorro Forms tem vários concorrentes, né? Tem o... Eu não vou lembrar dos nomes agora, mas... O Google. O Google Forms. Como não vou lembrar, né? É verdade. O Google Forms. Tem alguns que são muito bons. Agora, o Zorro Forms, ele apresentou uma versão agora que ele é... Ele é muito intuitivo. Você escreve o... É campo por campo, né? Ele primeiro aparece o nome, ele dá um enter e ele vai pro próximo. Isso pro mobile é muito bom. Você vai só escrevendo e ele aparece um novo campo. Tipo, uma apresentação, né? Tem alguns outros que fazem isso e eles implantaram. Legal. É um formário inteligente, então, né? Ele vai... Ele é dinâmico, na verdade. É muito comum que as pessoas tenham ansiedade de resolver alguma coisa, de conversar, de perguntar e aproveitar o tráfego. A pessoa, naquele momento que tá no meu site, ele é... Em vendas, a gente fala que é uma janela de oportunidade, né? Como que eu consigo aproveitar esse tráfego imediato no meu site? Perfeito. SalesIQ. SalesIQ. De novo, né? Um monstro de uma plataforma. O que que é o SalesIQ, né? Quem és tu, SalesIQ, né? Chega a ser até cômico, porque o que eles fizeram com essa plataforma aqui, não tem nem palavras. Mas o que que o SalesIQ faz? Qual que é o... Qual que é o... O grande potencial dessa ferramenta? Perfeito. O SalesIQ, ele traz desde de um simples chat aonde você quiser, ou seja, no seu site, né? Em qualquer plataforma, pode ser qualquer outra plataforma. No aplicativo? Só tem um aplicativo que eu consigo... No aplicativo, no seu aplicativo, na sua loja online, na sua rede social, ou melhor, no seu WhatsApp, né? Então você tá tudo integrado, né? Com o chat. E além disso, né? A gente complementa ainda com o chatbot, né? Que ele é responsável por criar um fluxo que é super simples de desenvolvimento ele. Você vai ter um fluxo. Arrasta e solta que você cria a trilha que você quer pro robô responder as perguntas. E integrado com o WhatsApp. Então, se ele entrar pelo Instagram, por exemplo, o SalesIQ, o cliente entra pelo Instagram e aí já ativa o SalesIQ como um chat. e aí o robô começa a agir. Fora o... De novo, né? A IA, né? A ZIA. A ZIA. A Inteligência Artificial da Zorro, né? Inteligência Artificial da Zorro, que daí a gente tem essa... A capacidade de expandir. É... Muita gente que tem um negócio ainda imagina que a inteligência artificial tá muito distante de chegar ali, né? E na verdade a gente tem ferramentas, todas essas aqui, tem uma versão gratuita dela. Todas elas. E todas elas tem uma integração com a inteligência artificial que é nativa. E que é nativa, né? O... Tem... O Procon, ele tem uma... Eu não sei direito se é uma lei. Eu imagino que é uma lei que você precisa dar atendimento 24 horas pro seu cliente, né? Você precisa ter um canal 24 horas de atendimento pro seu cliente. Só que manter um colaborador 24 horas na empresa, isso custa muito dinheiro. O saque, provavelmente, isso daí tá ligado à lei de saque. Você precisa dar um canal de comunicação 24 horas. Um dos canais que ele sugere é o telefone e o outro você pode substituir com um atendimento automatizado, né? Através de um robô, através de... Certo. De um bot. O 6IQ, ele resolve diretamente esse problema, né? Resolve. Então, um 6IQ, ele... Primeiro, ele enquadra dentro de um requisito legal, né? E segundo, ele traz uma economia. Você não precisa ter alguém 24 horas ali pra poder atender. Isso. E qualquer um pode entrar, criar a conta, testar. se for empresa, né? Você vai ter lá o seu domínio junto com o seu site, redes sociais, formulária. E agora, o 6IQ, o que vem pra você interagir diretamente com o cliente, né? De forma muito humana. Você colocando um robô pra fazer as perguntas de forma humana. E além... Além disso, com integrações que o cliente mais gosta, né? Que é o WhatsApp. Então... WhatsApp, Instagram... Exatamente. As principais, né? Ele reúne... Automatiza essa comunicação em vários canais, né? Nem sempre eu cheguei no melhor do meu site. Às vezes, eu preciso avaliar como ele tá performando, como que as pessoas acessam. Por que que eu não tô tendo resultado? Onde que elas clicam? O que que elas estão fazendo? Existe uma profissão pra isso que é o SEO. O SEO. O SEO, né? Que avalia as métricas do site. mas dificilmente eu consigo saber como correr atrás disso. Eu, por muito tempo, eu... Eu tive dificuldade de saber como que a pessoa sabe o que que tá acontecendo ali. Como que eu posso saber o que que tá acontecendo ali? Sim. Existe uma forma de eu medir essa... esses acessos? Entender como que eu posso melhorar? Sim, aí o... Aí a gente tá falando do Page Sense, né? É isso? Page Sense, né? Page Sense. A gente colocou numa ordem aqui já pra ficar bom, mas o Kleber, ele sabe disso tudo, mas ele tá... Eu vou conduzindo as perguntas, né? Agora, assim, ó. O Page Sense... Agora, assim, ó. Sem brincadeira, né? A gente tá falando disso tudo aqui e... Parece até mentira, né? Mas é realmente absurdo o que a Zorro fez, né? Ela consegue lançar um software, né? Em média, a cada três meses desde a história dela. Então, a gente tá aqui colocando o nosso conhecimento em cima do que a gente sabe, né? De longa data, já 15 anos aí trabalhando com a brincadeira. Mas falando aqui agora no podcast, é impressionante como... Relembrando, né? O que que tem em cada recurso. Se uma empresa não usa isso, é um desperdício, né? É o... Quando vê, não dá pra desver, né? E quando você enxerga o potencial do... E às vezes não é nem um potencial muito avançado, né? Um potencial de início. Né? Por exemplo, o Page Sense, ele grava a tela do usuário em tempo real no seu site. Você consegue ver o mouse passando nos botões. É muito simples você entender que o cara tá tentando clicar ali não funcionou o botão. Só fazer... Consertar o botão. Então, problemas tão simples podem ser resolvidos desde que você saiba que eles estão acontecendo, né? Exato. Que nem você falou, o Page Sense, ele tem o potencial de você enxergar a gravação, como você falou, do mouse do visitante do seu site. Então, pensa. Você vai ter todas as gravações com armazenamento absurdo lá de vídeo e que você consegue enxergar a usabilidade do seu site. Ou seja, como ele tá usando a sua plataforma, o seu aplicativo, o seu site, a sua loja, né? E fazer metas ainda. Metas de conversões. Ou seja, eu consigo criar um caminho que eu quero como objetivo e saber quem fez esse caminho. Ou seja, entrou na Home, passou pra o produto, sei lá, iPhone e aí depois do produto iPhone foi pro carrinho e fechou. Quem fez esse ciclo completo? E quantas pessoas chegaram até lá? Quem não chegou? E pra onde foram desviadas? Se não chegou até lá, foram pra onde? Além de ter o mapa de calor. que você tem exatamente qual é a área do seu site que é mais olhada, que é mais visitada. Se eu tenho algo importante pra falar, eu levo pra essa área então, né? Você leva pra essa área. O lado direito, por exemplo, superior é o que o mouse mais se arrasta. Ali você pode colocar alguma coisa. Eu posso colocar algo importante ali. Pra e-commerce, é uma ferramenta que é indispensável. Tanto o PageSense quanto o SalesIQ. Se o cara tem um e-commerce e não tem nenhuma dessas duas ferramentas, ele precisa conhecer o que a gente tá fazendo aqui. É muito comum que eu comece na verdade, a pandemia trouxe algo comum que é o home office ou as reuniões online. Hoje, 90% do nosso atendimento são online, né? Imagino que muitas empresas fazem isso também. Eu consigo organizar a minha agenda através do e-mail junto com essas reuniões e como que eu faço essa gestão? Como que eu convido alguém pra uma reunião? Como que eu gero esse link? Como que eu organizo isso de uma forma profissional, de uma forma empresarial? Perfeito. Você vai usar o Zorro Meeting. A gente tem aqui dentro das plataformas Zorro, já com o mesmo usuário, o mesmo cadastro, um software, uma ferramenta que resolve a sua comunicação. Ela praticamente é não vou falar isso, mas ela é bem superior a algumas aí do mercado. Então assim, a gente tem uma comunicação, agendamento de reunião direto por e-mail como você falou ou via calendário ou você recebe um e-mail e precisa agendar a reunião. Ele já trava a agenda de quem você tá convidando já com o link da reunião. Link da reunião. Então aqui a gente vai ter interação com uma qualidade extrema de vídeo e áudio que evoluiu muito dos anos pra cá, o Zorro Meeting. O Zorro Meeting concorre com quem? O Zorro Meeting concorre com os nossos amiguinhos, né? O Google Meeting e aí tem o Teams o Teams o Zoom o Zoom que agora explodiu, né? É, o Zoom explodiu na pandemia ele explodiu. Será alguma coisa aí, né? É. Agora, mais uma vez, né? O custo o custo do Zorro Meeting uma plataforma de ponta e o menor custo no mercado, né? Sendo que se é um microempreendedor alguém que ainda não tem recurso pra investir em tecnologia ele pode usar de forma gratuita, né? É, se você usa o Google Meeting experimenta o Zorro Meeting você vai se surpreender porque é super interessante. O é uma historinha, né? Então a gente criou a comunicação oficial da nossa empresa de forma personalizada através do e-mail nós colocamos a nossa loja na internet pra começar a divulgar os nossos produtos criamos canais de comunicação comunicamos o mercado a partir das redes sociais e aí chega a hora de eu iniciar minhas apresentações de venda é muito comum que a gente use o PowerPoint pra fazer essas apresentações, né? É, o nosso PowerPoint aqui, ó O nosso PowerPoint que é o Zorro Show Zorro Show Zorro Show ele vai trazer aí tem muita gente que utiliza o o Google pra fazer apresentações já, né? O Google for Works O Google for Works É, a gente tem aí a Microsoft também 360 que faz apresentações e o a Zorro tem apresentação também você tem modelos exatamente como é os outros só que em uma plataforma só, né? E aí se a gente for abrir agora o leque do show Do Zorro Show junto com o Zorro Writer que é o Docs que é a plataforma de documentos Word que você vai ter aí no 360 Microsoft e aí por diante e aí a gente vai ter aí o Sheet que é planilhar, né? Você fazer com todas as fórmulas todos os recursos que você tem no Excel você vai ter aqui também ele é muito semelhante muito mais do que o Google Sheet, tá? Ele é muito mais compatível quando você joga um arquivo pra lá e aí a gente tem o conjunto Work Drive, né? Que é todo esse contexto aqui que a gente mostrou E é onde a gente pode armazenar também todos os documentos, né? Então eu posso usar o Zorro Show pra fazer apresentações posso usar o Zorro Writer pra escrever documentos ou já redigir contratos, né? Pelo Writer e o Zorro Sheets já a maioria das empresas organizam as suas finanças a partir de planilhas Então a gente já começa uma organização também a partir de planilhas, né? Já é possível já iniciar uma gestão, né? Pela planilha online em qualquer lugar no aplicativo né? Lembrando todas as bolachinhas representando aqui os softwares da Zorro todas elas tem aplicativo sem exceção Isso é incrível Se eu abrir o meu celular aqui se eu botar Z é uma lista ali de 30 softwares, né? Ou mais na listinha ali eu tô até com o armazenamento já cheio por conta disso, né? A gente tem todos os sistemas utiliza e você quer acessar um documento quer acessar um formulário o chat você tem na palma da mão É, o legal é que você tem todos os aplicativos um pra testar e outro porque você enxerga todos os setores da empresa, né? Mas eu eu só eu só tenho responsabilidade de marketing eu poderia ter acesso mesmo que eu tenha todo o software eu poderia ter acesso só ao meu departamento? Só no seu departamento aí o controle de usuários ali e segurança você vai ter ali dedicado a esse usuário ou a esse departamento criando a hierarquia certa da sua organização Eu tenho que instalar alguma coisa no meu computador pra ter algum desses softwares? Não, a gente tem aí tudo em nuvem não precisa de instalação não precisa de atualização e eu posso então acessar ele em qualquer lugar desde que eu tenha meu login e sem desde que tenha meu login e sem começando a organizar um pouco mais agora falando de estratégia de vendas eu tenho recebido contatos de rede social eu tenho recebido contatos de telefone de e-mail enfim eu tenho vários canais a gente falou de 6IQ a gente falou do social do site do forms e chega um momento que é inviável eu me organizar com tantos canais literalmente a gente deixa dinheiro na mesa deixamos dinheiro na mesa por não conseguir interagir com o nosso cliente ou porque esqueceu mesmo recebemos um whatsapp e depois eu vejo e você esquece de responder e isso fica perdido primeira visão de organização do processo comercial o que que a gente usa aqui? primeira visão se você está entrando e conhecendo tentando sair da planilha é esse cara aqui é o Zorro Begin o Zorro Begin isso aqui é também é um software robusto já de funil de vendas vamos chamar assim então se ele tem se ele precisa dessa gestão inicial de vendas que a gente chama de pipeline mas o fluxo do processo de vendas ele vai encontrar aqui sai da planilha em sete semanas ou em uma semana dependendo da sua capacidade você vai estar aqui legal aqui qual que é a principal importância desse Begin o que que eu tenho ali eu acesso ele e enxergo o que ali dentro? o Begin você vai ter desde a entrada do lead ou seja utilizando nosso forms aqui integrado vai jogar para o Begin ao mesmo tempo se você pegou pelo chat ele vai jogar no Begin o lead a primeira entrada do lead independente da fonte se foi pelo Zorro o social foi pelo site foi pelo Sales IQ ou qualquer plataforma o WhatsApp ele vai entrar no Begin então aí começa o seu processo de vendas então a primeira grande vantagem é que eu integro todos os canais de comunicação aí dentro e a segunda vantagem é que eu tenho centralizado um cadastro dos clientes centralizou o seu cadastro não vai estar jogado lá na planilha ou no WhatsApp e você tem que pegar do WhatsApp colocar na planilha e mudar as informações então isso aí começa a ficar automático e eu acho que um principal ponto é que a gente mantém o histórico de tudo que foi falado com o cliente por qual canal ele entrou independente se ele falar por qualquer canal a gente já sabe o que foi dito por alguém em outro setor exato se tu tá com uma empresa de cinco funcionários por exemplo independente da quantidade a gente tem um controle do que foi feito e quem fez interessante você mandou um e-mail pelo Bigin inclusive Bigin integrado a todos e-mail também Bigin aqui pelo Bigin você manda um e-mail então você não precisa às vezes acessar o seu e-mail porque o lead tá lá e você só clica no botão manda um e-mail um padrão um modelo de e-mail pronto de uma boas-vindas ou como for e agenda tudo isso também ali dentro calendário com o Zorro Meeting já agenda reunião então assim se a gente for entrar a fundo no negócio mesmo né a gente vai precisar de uns 20 aqui podcast é verdade é chega um momento que eu já aumentei minha operação e eu preciso automatizar ou às vezes eu tenho alguns não preciso ser muito grande pra entender que se eu não organizar padronizar algumas ações eu posso tá queimando o mercado né por exemplo cada vendedor tem uma forma diferente de mandar uma proposta é despadronizou o seu negócio já né eu tenho um word que eu posso mudar qualquer cláusula do contrato sem segurança nenhuma né de jurídica né eu tenho um vendedor que vai embora leva o excel dos clientes embora e ele fica com a base toda do cliente e qual que é a evolução do Big In a gente parte pra onde como que eu consigo melhorar ainda essa experiência essa centralização de informação é o Big In ele traz uma experiência ainda assim uma visão de funil de vendas né você vai atender ali até certo ponto e como você perguntou tá aqui o nosso Zorro CRM né o Zorro CRM ele ele é de novo né eu colocaria ele em outro lugar na verdade né Zorro CRM Zorro CRM ele simplesmente né é considerado o melhor software do mundo de gestão de relacionamento com o cliente o melhor software por isso que ele entre essas bolachas aqui ele realmente ele que traz a visão de tudo né então se você quer o processo inicial de vendas mas avançar pra uma gestão completa 360 do seu negócio aí você vai pegar o Zorro CRM o Zorro CRM aqui eu consigo lembrete de vencimento de contrato pedido de venda ordem de venda e se eu tenho um contrato naturalmente o meu cliente assina por esse contrato quando eu fecho uma venda eu considero o fechamento da venda na assinatura do documento né como que o CRM ele trabalha dessa forma ele trabalha aqui o Zorro Signs né o Zorro Signs plataforma de assinatura digital online totalmente integrada aí ao nosso carro-chefe tá e aí de novo né o Zorro Signs assina documentos que estão nos Zorro Signs prontos como modelos né que o vendedor simplesmente seleciona envia pro cliente em menos de alguns segundos na verdade né ele tem um contrato enviado pro cliente já pra assinatura e já com o contrato anexado no registro dele do CRM né perfeito né além de de novo né o Zorro CRM tá integrado com toda essa dinâmica aqui que a gente tá fazendo né tá uma coisa de integração que é uma não é uma briga mas é um retrabalho às vezes tem pessoas dentro de uma empresa que são contratadas só pra redigir contrato do comercial dentro do faturamento muitas vezes às vezes não é um sistema é uma planilha e ela repete essa mesma informação no banco na prefeitura e na planilha pra ter o controle então eu fechei um contrato e chegou a hora de eu faturar imagina um faturamento me gera três novas registros eu tenho que trazer pra uma planilha cadastrar no banco e cadastrar na prefeitura ou onde eu vou emitir o boleto a nota fiscal como que eu consigo levar essa integração pro CRM evitar esse trabalho evitar erro também principalmente sim se você está no Zorro CRM fechando o negócio você precisa fazer o que você falou gerar a nota o boleto e fazer o faturamento da sua empresa que é o Zorro Books totalmente integrado ao Zorro CRM então com apenas alguns cliques você traz a parte do valor monetário pra acontecer no seu faturamento a nível fiscal e bancário então você vai resolver aqui a parte tanto das finanças e contabilidade então o Zorro Books ele vai gerar essa nota a nota fiscal de serviço como também de produto dependendo do que você está oferecendo e também ele vai gerar os boletos se for o caso a gente não tem só essa parte aqui só de boletos você quer colocar o cartão de crédito também ele já atende 100% isso aqui tudo praticamente simples e fácil de implantar então eu assinei um contrato ele automaticamente ele vai pro Books faz o registro eu consigo já emitir nota e boleto por dentro do Books sem precisar reescrever nenhuma linha de informação porque ele já está lá e faço faturamento e ele já me disse se o cliente não pagou pagou ou não pagou né perfeito é uma questão né o software todo mundo pergunta ah o Zorro tem integração com a prefeitura claro que tem o Zorro tem integração com a receita federal quem vende produto tem Zorro tem eu consigo fazer importação de notas de produto a Zorro tem eu consigo fazer uma cancelamento de um boleto do banco a partir do Zorro o Zorro alteração de vencimento qualquer tipo de nota fiscal que você que precise já tem as integrações então o Zorro está robusta e preparada legal é o fluxo da venda ele comporta inteirinho o fluxo da venda do faturamento então perfeito e aí tem uma das questões como que a gente organiza as contas da empresa o Zorro ele também trabalha nesse sentido de organizar as contas fluxo de caixa plano de contas centro de custos os Zorro além de um sistema financeiro que a gente vai ter só de faturamento a gente vai ter toda essa questão de plano de contas categorização de receitas e despesas a gente vai ter todo um cadastro de fornecedores de itens clientes bancário todos os bancos que você tem você vai cadastrar nela cartão de crédito você faz o pagamento do cartão de crédito de forma dinâmica automatizada conciliação bancária então planos de contas ou seja centro de custos se você trabalha com centros de custos ratear o seu custo em outros departamentos também funciona além de filiais você pode ter além de armazéns e filiais então ele é super completo ele é um RP na verdade então assim a gente tem aqui um conjunto de recursos que atende praticamente qualquer empresa a gente vai ter a possibilidade de ter 100 CNPJs num Zorbook desse se você trabalha com filiais ou vários CNPJs então ele controla uma franqueadora por exemplo uma franqueadora uma franqueadora ela consegue enxergar de cima pra baixo todo o desempenho de todas as unidades se for o objetivo dela ela consegue uma empresa que tem várias às vezes tem não é uma franquia mas é um dono só com várias unidades também ele vai conseguir medir de forma conseguir enxergar o macro e controle de acesso e cada filial ou franquia com o seu acesso específico e a franqueadora ou a matriz ela com acesso total a todos os dados e não só nos Zorbooks a gente está falando isso CRM a gente também pode trabalhar 100% segurança de dados segurança de dados a nível de franquia matriz filial o Zorbooks se eu tenho produtos eu preciso fazer uma gestão de armazenagem uma gestão de estoque é o Zorbooks que faz isso? o Zorbooks ele faz a gestão de estoque você consegue fazer o processo integrado ao Zorinventory aí a gente vai ter aqui um sistema completo do Zorinventory que é basicamente ele traz toda a jornada desde do armazenamento desde a entrada da nota fiscal de entrada do produto o armazenamento o empacotamento ou seja o pacote e o envio que seria o transporte então a gente vai ter essas fases até a entrega final então a gente vai ter etapas então se você precisa especificamente de inventário o Zorinventory ele traz a solução imagina vamos imaginar uma uma situação eu vendo camisetas e eu preciso controlar o estoque de camisetas mas eu também tenho a embalagem da camiseta e eu tenho também a caixa que ela vai junto e tem um brinde eu tenho que dar baixa em cada um dos itens para poder entender que baixou meu estoque ou as vezes eu vendo um kit por exemplo eu vendo uma sacola que vem shampoo condicionador e um sabonete perfeito como que eu faço essa gestão eu baixo cada um como que funciona essa é no Zorinventory a gente tem a opção também de criar grupos de produtos e produtos compostos então a gente vai ter ali a possibilidade de realmente trazer a formatação de um produto para que ela forme um produto só né vários itens que se formem um produto só como também criar grupos de produtos que ela numa invoice ou num faturamento ou numa entrega ela vai com certeza dar a baixa do estoque ali de forma vamos dizer assim de forma inteligente né você não precisa ficar pulando né nos produtos para baixar estoque é uma vez só e ele já ele já se relaciona com todos os itens né o que mais a gente consegue falar sobre a parte de faturamento faturamento a gente tem aí né que é especificamente para você gerar orçamento e fazer o faturamento então se você precisa como o Zorbook ele é completo né o Zorbook ele 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 traz o Inventory junto mas ele também traz o Invoice então se você precisa só de faturamento você não precisa do Zorbook você pega só o Invoice e o Invoice você pode gerar as estimativas né posso gerar orçamento pelo Zorro Invoice pode gerar pelo Zorro Begin na parte comercial posso gerar orçamento ali não o Zorro Begin vai se integrar com o Zorro Invoice né você pode sim gerenciar suas vendas mas para o orçamento ou seja gera no Invoice no Invoice e aí se o cliente aceita Invoice ele transforma numa contas a receber dentro do Invoice perfeito aí você fecha o negócio no Begin né legal o Zor Invoice ele é gratuito 100% gratuito para sempre né ele não tem o custo de cobrança ele é uma oportunidade prestador de serviço quem faz doce em casa salgadinho em casa enfim ele pode trazer quem troca ar-condicionado não é isso pode trazer uma organização financeira para muita gente né sim é incrível mesmo a Zorro ela liberar ela ter essa capacidade na verdade vamos dizer esse investimento né interno deles aí de poder liberar para milhões de usuários tanta plataforma gratuita então realmente eu acredito que eles vêm aí não visando só o capital né eles vêm para visar a sustentabilidade aí das empresas né que elas se tornem sólidas e que elas consigam iniciar por algum lugar né então é uma super ajuda aí da da Zorro é um pouco do que o Marcos está falando o propósito da Zorro por exemplo na pandemia na pandemia a Zorro liberou que todos os funcionários trabalhassem em projeto social e não registrasse hora de trabalho né e ela liberou para todos os clientes a oportunidade de não pagar pelas licenças durante a pandemia né e ele deixou que a gente decidisse o cliente decidisse se ele gostaria de pagar ou não né ele abriu se você não quiser pagar não precisa e isso foi incrível né aí nesse nesse lançamento dessa promoção na verdade na promoção foi realmente um recurso né foi um recurso né ela entregou a população na verdade as empresas né que é uma consequência uma cadeia né de valor né quando a gente ajuda as empresas a gente está ajudando pessoas e assim por diante então ali foi incrível mesmo e foi todos nos sentimos representados ali pela Zorro né sim além de ter montado também um pacote de treinamento para todo mundo que não tinha mais como ir para o trabalho para produzir em casa né o software o remoto ele né o remoto ele trouxeram uma várias suítes de aplicativos aí dentro desses né e gratuitamente é legal Marquinho eu já estou me comunicando eu já estou anunciando eu já levei meu cliente para a venda já faturei o cara agora eu preciso se fosse produto a gente já entregaria pelo inventory mas eu vendo serviço eu preciso criar uma eu preciso medir essa entrega para o cliente né criar tarefas criar a gestão de um projeto como sim então a gente vai ter o Zorro Projects né novamente né o Zorro Projects ela é uma plataforma de tempo já a Zorro vem evoluindo muito então ela traz aí um software de gestão de projetos de ponta mais evidenciando aí em cascata né de passo a passo seguir a risca aquilo que está projetado então se você tem aí serviços que precisam ser prestados de ponta a ponta por exemplo engenharia civil né construção de um prédio ou casa que você tem um passo a passo muito específico um evento né também um evento agência de propaganda desenvolvimento de software desenvolvimento de software a gente poderia mas a gente tem o Zorro Sprints que é como desenvolvimento desenvolvimento de software ela traz uma realidade muito complexa e mais dinâmica a gente teria aí a opção do nosso nosso software aqui incrível também né que trabalha com uma metodologia ágil né então a gente vai ter os cards a gente vai ter as histórias a gente vai vai ter toda essa dinâmica aí de trabalhar cada 20 dias aí uma sprintar né uma correria né como fala quem trabalha com o tempo quem trabalha com o serviço na maioria das vezes trabalha com o tempo né por exemplo o Sandro aqui ele trabalha com o tempo né e isso é muito importante que a empresa consiga medir quanto tempo ela tá gastando em uma ação né imagina eu vou desenvolver uma arte pra um cliente onde eu gasto 3 horas de serviço minha hora de serviço é 10 reais e eu tô cobrando 10 reais pela arte então entender o tempo também pode garantir que eu não tô perdendo dinheiro quanto mais eu vender mais dinheiro eu perco né se eu não organizar isso o Zorro Project ele tem uma ferramenta de gestão de tempo né exato o Zorro Project ele consegue ter relógio você simplesmente cria as listas de tarefas as tarefas então você consegue ter o gante você tem uma visão de relatório muito robusta além do tempo que você clica no relógio ele começa a rodar você para e ele gera o log né então depois você vai ter o relatório por segundo né minuto em minuto de cada funcionário que trabalhou na sua empresa ou você mesmo então isso traz uma outra realidade de custo né para homem ou pelo seu tempo mesmo se você é um prestador de serviço né como também para desenvolvimento de produto também ele é essencial por exemplo eu preciso desenvolver uma cadeira ou desenvolver uma mesa eu tenho uma fábrica e essa linha de produção em cascata né em rígida que ela não muda que é chão de fábrica ou o que for você consegue monitorar integrar inclusive as máquinas e tempo de serviço por máquina então ela vai além apenas de um serviço um prestador de serviço né então para tu ver o nível onde a gente está chegando né legal e aí eu consigo comparar né o quanto eu projetei para a execução e o quanto eu gastei de fato né perfeito um previsto realizado tanto em volume de horas quanto em volume financeiro a gente consegue comparar essas informações exatamente além do falou do financeiro o project ele está integrado também ao faturamento né então se você cobra por hora por exemplo você consegue lá no resultado né você fazer a cobrança automática nos robux pronto está lá o boleto a nota gerada para o cliente isso eu não cobro por hora eu consigo medir o custo do produto né e o quanto de fato eu ganhei naquela naquela venda se valeu a pena né na verdade o quanto que você vai gastar e você cria aí toda uma uma história né os ouro sprints é um pouquinho mais sobre ele quando a gente está falando de desenvolvimento a gente tem alguns repositórios de códigos né isso daí não é muito do que eu conheço mas eu sei que você precisa dar segurança para esses repositórios você precisa colocar um canal fácil para poder publicar o que você está desenvolvendo ele tem essa capacidade de fazer algumas integrações com sim o sprints ele está conectado com o github né e com as principais plataformas de desenvolvimento né então ele além disso ele está conectado também com as plataformas muito usadas aí pelos desenvolvedores né como eu vou falar do click né que ele traz uma gestão muito simplificada do sprint também que o click ele é um concorrente que eu não lembro o nome agora o whatsapp não o click é um concorrente que do slack do slack exatamente então ele trabalha muito bem com o click e o slack você pode ser dinâmico criar cards fazer toda a sua dinâmica no sprint e sua pergunta era era isso as integrações aproveitando o gancho do click a segurança de informação numa empresa é importante se eu converso com o meu por exemplo eu estou conversando com o meu colaborador com o vendedor da minha empresa e eu estou fazendo essa comunicação enviando propósito para ele pelo whatsapp né para que ele envie para o cliente ele vai embora e leva o whatsapp junto então ele leva junto com ele todo o histórico de comunicação e também arquivos que são sigilosos esse é um ponto né o outro ponto é até a gente chegar na produção a gente já passou pelo comercial pelo marketing pelo financeiro enfim a gente passou por vários setores e às vezes fica a informação perdida né e o click ele consegue profissionalizar organizar o nosso brinquedinho aqui né a comunicação inteira aí da nossa empresa ela se dá além de todos esses softwares a gente tem a comunicação pelo chat né e aí não é só um chat obviamente ele é tipo um slack mas ele engrega muito mais porque ele está integrado nesses softwares então é super interessante isso né além que você falou do whatsapp do cliente do funcionário está conversando com o cliente pelo whatsapp a gente tem a integração do whatsapp no crm né e a gente consegue no begin também na plataforma de vendas trazer essa conversa para lá também então se ele sai com o whatsapp dele né na verdade não vai ser dele vai ser da empresa né então é importante que você não use o whatsapp pessoal das empresas da pessoa do seu funcionário você tem que ter um celular ou melhor um número né de whatsapp próprio da empresa para que você retenha essas informações e aí é importantíssimo se a gente não consegue medir é melhor que não use né se eu não consigo medir controlar e dar segurança para o cliente do whatsapp é melhor que não use melhor que não use melhor que não use se eu não consigo então é importante a gente definir os canais oficiais de comunicação de uma empresa com base principalmente em segurança de dados protegendo o cliente protegendo a inteligência do negócio perfeito se não está integrado então não usa ou usa outra coisa né e o outro ponto é podem acontecer pequenos erros isso gera um estresse retrabalho contínuo dentro de uma empresa e se eu não tenho esses canais de comunicação organizados ele fica o dito pelo não dito né sim descentralizou desorganizou e vale quem tem a voz mais alta mas quando a gente organiza a gente consegue entender exatamente os pontos de contato onde foi onde precisamos melhorar é aqui a gente tem toda a empresa em um lugar só né literalmente é o que a gente está fazendo aqui né e é o que a nossa empresa faz né então nada mais justo do que a gente apresentar isso e dar a oportunidade das empresas fazerem o mesmo vendemos cobramos entregamos o projeto e aí tem um custo que é um custo às vezes de retrabalho um custo de suporte um custo porque o projeto já foi entregue eu já gastei o esforço que eu tinha né ele deveria terminar ali que eu poderia medir o lucro a partir dali mas às vezes nem sempre acontece assim às vezes acontece de eu precisar refazer alguma coisa né e por onde que o cliente se comunica comigo perfeito a gente tem a plataforma Zorro Desk é o Zorro Desk ela não só dá o suporte né e faz as a comunicação com o cliente direta né pós venda vamos dizer assim no qual você consegue ter o controle de tickets né a gente tem aqui controles de SLA de atendimento então de forma simples como você colocou se você precisa criar um atendimento ao seu cliente você precisa do Zorro Desk então assim é o básico na verdade ele seria uma ferramenta de saque por exemplo também atenderia como uma ferramenta de saque você consegue trazer o atendimento inteiro para essa plataforma ou seja se você é uma empresa estruturada e você já tem departamentos você consegue dividir em departamentos esse aqui por exemplo departamento financeiro você vai receber o atendimento no departamento de finanças quando eu mando um e-mail financeiro arroba crm7 ponto com ponto br entrou no departamento do da pessoa responsável do financeiro e ela vai lá e vai controlar vai controlar o seu SLA o que é o SLA o atendimento o prazo de atendimento para o cliente que você promete para o seu cliente você precisa ter organizado mas de forma mais simples é isso então se você entrar no universo do Zordesk aqui de novo ela é vasta só alguns exemplos por exemplo e-commerce as vezes o e-commerce ele tem a comunicação de venda mas as vezes tem reclamações pedido de troca ele seria isso quando eu consigo de forma rápida atender e as vezes tem um reclame aqui eu vou lá e reclamo no reclame aqui e eu tenho que ficar monitorando aquela minha conta no reclame aqui para entender o que está acontecendo sim você vai ter aí hoje o Zordesk a integração do reclame aqui ou seja é uma resolução de problemas que você vai ter com o reclame aqui ao mesmo tempo se você tem uma loja por exemplo ou uma loja online ou o próprio mercado livre você vai estar respondendo esses comentários ou essas questões de devolução da sua loja por exemplo tudo em ticket o ticket é gerado você faz o atendimento do do seu cliente e aí fica tudo guardado no histórico então você consegue ver todo o histórico do atendimento do seu cliente e o legal que ele mede é se ele é violado se meu colaborador não atendeu no prazo que eu tinha prometido para o cliente ele vai também fazer a satisfação do cliente ele vai conseguir dar notinha ali a cada fechamento de ação e ele vai conseguir também medir qual produto existe maior incidência de problema exato você vai ter muitos dashboards aí para gestores controlar incrível e quando imagina o suporte é uma área que demanda um conhecimento de problemas então se aconteceu isso eu respondo isso e muitas vezes o dono da empresa ele sabe tem essa base de conhecimento toda na cabeça dele sempre que acontece alguma coisa o cara que é responsável pelo suporte ele tem que ir lá perguntar para o dono perfeito aí a gente vai ter no Zorro Desk ali o KB que é a base de conhecimento você puta você cadastra importa todo o cérebro de informações de ajuda da sua empresa dentro da plataforma e aí nada melhor do que o Sales iQ integrado ao Zorro Desk para te ajudar a achar as informações ou seja o Sales iQ com o robô atende via chat o seu cliente que está reclamando ou buscando informação e ele ajuda através da base de conhecimento então o robô ele lê a base de conhecimento e já envia a solução para o cliente perfeito além da base de conhecimento a gente também tem a possibilidade de responder os tickets responder os tickets no Zorro Desk através da Zia que ela usa inteligência artificial para te sugerir respostas baseado em toda a conversa da trilha da reclamação do cliente ou do problema que ele vem e aí ele pega histórico de outras resoluções e coloca como uma sugestão para resolver também e o legal outro ponto que é o 0800 do saque é obrigatório para a indústria para vários segmentos obrigatório e o 0800 já está integrado também ao Zorro Desk tem essa questão super importante o Zorro Desk ele é totalmente integrado a telefonia então você utilizando a telefonia em VoIP você está conectado nativamente já com uma ligação gera um ticket essa ligação ela gera o histórico dessa ligação e você agora com o 0800 né mesma coisa uma ligação gera um ticket o histórico da conversa você cria os comentários gera tarefa e aí você automatiza o fluxo de atendimento legal Marcos acho que a gente falou dos principais dos principais pontos ficaram alguns que é a parte de recrutamento e seleção a gente tem aqui o Zorro People e a gente tem aqui o Recruit né e aí a gente vem aqui para a área de RH né o People ele faria qual função dentro da organização o Zorro People se for colocar o Zorro People a gente tem a parte pessoal na verdade é a gestão interna das pessoas né da parte do RH e o Recruit aí plataformas super robustas também com muita tecnologia a gente tem o recrutamento aí eficiente você cadastra a vaga ela está integrada com todas as plataformas de distribuição de vaga LinkedIn principalmente de forma gratuita você vai em Deed né e assim por diante recrutou contratou integrou com o People automaticamente ele está no People ou seja para você gerenciar esse funcionário feedbacks você vai ter aí monitoramento das metas dele aumentos de salários e aí a gente vai entrar no universo do RH equipamentos que ele está usando ativos ativos felicitações né data de aniversário por exemplo também ele ele vai te avisar aniversário modelo de e-mail os workflows que você pode criar para qualquer situação o legal uma visão rápida assim do do Recruit a partir do momento que você definiu o escopo de uma vaga ela vira um padrão que ela pode ser republicada a todo momento né então uma franqueadora por exemplo que precisa colocar o perfil de um colaborador que seja um perfil padrão para todas as unidades então a franqueadora faz esse estudo coloca isso no Zorro Recruit e disponibiliza para que todos utilizem o mesmo recurso para publicar né perfeito uma grande empresa né ou uma franqueadora também é muito bom você utiliza e você ganha inclusive na verdade como um recurso do Zorro Recruit um portal né automático você simplesmente escolhe o tema que você quer o visual do seu site não é um site é um portal que o candidato né do Recruit ele acessa para se candidatar então vai ter todas as vagas ele pode buscar por categoria eu quero achar vaga de vendas aqui ou vaga de enfim do que for administrativo ele vai lá tem essas e aí gera um portal né e aí ele vira uma inteligência de dados de de recursos pessoais né ele vai ter ali eu quero buscar alguém que já se cadastrou para uma vaga que seja um engenheiro que seja um professor que mora em São Paulo e aí você consegue fazer vários filtros ali e o Zorro Pipo acho que um dos recursos mais legais dele é a gestão de ponto que é por IP né quando eu cheguei no Wi-Fi da empresa ele roda o relógio né ele roda o relógio e com possibilidade de integrar com o cartão ponto também de quem tem físico né que precisam usar mas uma das vantagens do Pipo é essa né totalmente automatizada e tem a questão também da reconhecimento facial também né ele é genial é a gente tem bastante coisa aqui a gente tem mais bolacha dessa eu acho que a gente tem aqui o Zorro Connect só para a gente fechar mas joga aqui só para ver a dimensão só para simplificar não mas para colocar a vasta quantidade de softwares né que a gente tem no Zorro que é absurdo né é um negócio assim que em um com um login só olha só a grossura disso aqui né então com um login só cara você vai ter muita coisa aqui é é incrível aí agora só para fechar aqui eu acho super interessante o Zorro Connect né o Zorro Connect o Zorro Connect o que o Zorro Connect faz? o Zorro Connect seria uma intranet onde você centraliza toda a comunicação todos os fóruns todos os documentos e dá uma visão única para o colaborador para que ele tenha um acesso só um acesso só para estudo né para estudo uma visão só né muito bom né é muito bom se a gente bater o olho aqui olha só VALT gestão de senhas com segurança para você não ficar perdido com as senhas e colaborar com outros esse aqui é legal por exemplo a gente está num estúdio e tem várias salas aqui de estúdio o Zorro Bookings ele pode fazer a reserva das salas ele pode fazer a reserva dos equipamentos e ele pode fazer a reserva da mão de obra então ele cruza várias vários calendários que estão disponíveis e faz a reserva de todos e disponibiliza em outros horários é perfeito né e ele é integrado ainda né com outras plataformas que você pode fazer por exemplo o Zorro CRM e assim por diante o legal aqui também por exemplo é muito comum psicólogo online médico online médico dentista dentista eu preciso fazer a reserva quando eu tenho aqui uma página de reserva de um atendimento online eu consigo integrar essa página de reserva ao Zorro Checkout que ele já faz a cobrança do Zorro Checkout ele já cobra em cartão de crédito já cobra em cartão de crédito e ele também já envia o link do Zorro Meeting para poder acessar a reunião perfeito isso quando a gente está cobrando quando a gente não está cobrando e a gente quer deixar uma página só para reserva de espaço ela também pode falar exatamente e olha só se a gente vai olhando a gente vai achando oportunidade aqui né na verdade né você vai pegando aqui o Zorro Analytics que fugiu aqui você é BI né total você bate aí de frente ou melhor do que os Power BI da vida e assim por diante e a gente vai dizer se nada disso funcionou né desenvolve um software do zero software do zero creator você desenvolve um software com arrasta e solta com arrasta e solta com low code boa né incrivelmente todos os softwares um pouco né fechando o que a gente apresentou hoje aqui a gente tem equipes dentro da CRM7 que se se interessar por um desse software você aponta e aí tem um overview uma visão geral que a gente pode compartilhar ou em vídeo eu já tenho vários matérias gravadas ou você pode trazer o seu problema o que você gostaria de resolver para a nossa equipe ela vai fazer uma análise do seu problema através de uma de um método de inovação que tem na CRM7 a gente vai identificar como você resolve isso né então analisando primeiro o diagnóstico de processo né como você executa tal atividade para chegar no resultado então a gente pode sugerir melhorias no seu processo indicadores né o que você avalia que foi um bom resultado um bom resultado ou não né implantação de indicadores e treinamento das pessoas né então um sistema desse sozinho sem essas três pontas às vezes pode deixar a empresa mais perdida do que ela é muita coisa e você tem que começar por algum lugar e a gente a gente consegue ajudar e assim de novo né isso daqui é uma oportunidade incrível na verdade para as empresas começarem então começa criando uma conta no Azorro né nem que seja o e-mail nem que seja o e-mail começa pelo e-mail porque ali você vai ver a experiência do usuário que você vai ter e sem brincadeira isso daqui é isso aqui é coisa do futuro né sim é coisa do futuro é incrivelmente são os softwares de ponta lideram o mercado mundial integração e gestão empresarial e também tem o melhor custo do mercado todos esses softwares na versão Enterprise que é o mais top que a Azorro pode entregar ele custa 180 reais por mês todo software gestão da empresa inteira 180 eu não sei que horas quando que esse vídeo vai ser visto mas é dependendo da da situação mas é por aí na verdade 180 220 na verdade o custo o valor dele ele é em dólar é 35 dólares mês mas a gente quando a gente nacionaliza esse tem os impostos alguns adicionais que fica ali acho 220 180 220 dependendo do valor do dólar né mas contratando em reais ele permanece o valor congelado eu acho que isso esse preço é simbólico até porque a quantidade de tempo que você vai economizar com não vai eliminar funcionário a não ser que seja um objetivo mas você vai aumentar a performance colocar o seu funcionário pra trabalhar pro seu negócio e não ficar fazendo tarefas repetitivas porque tudo isso elimina o que né elimina o trabalho operacional erro eliminar erro retrabalho retrabalho elimina bastante coisa pessoal muito obrigado a gente tá meio nervoso eu fiquei muito nervoso porque foi o primeiro dia no estúdio o diretor tá na outra sala tomou umas broncas que a gente não preparou algumas coisas aqui e semanalmente a gente vai vamos começar a brincar né eu acho que foi legal obrigado e a gente vai tá aí sempre espero que se a gente tiver vivo aí até lá vamos vai dar tudo certo e se interessar ao ver um pouco mais de algum desse software comenta no vídeo que vai ser publicado e a gente produz um bate-papo desse exclusivamente pra um desses softwares pra falar um pouco mais sobre ele né aplicação como que funciona quais são os principais é verdade se vocês quiserem comentar a gente vai ficar bem feliz aí de poder compartilhar né aí quem sabe as próximas ali falando com o diretor ali né compartilhar a tela quem sabe a gente pode a gente pode brincar no compartilhamento de tela também boa show valeu